Bom dia a todos aí, vamos fazer um review do que pode estar acontecendo no dia de hoje. Calendário econômico para o dia de hoje, um calendário econômico com poucas notícias, a gente vai ter PMI 10h45, boletim Focus aqui no Brasil, divulgado 8h30 da manhã. Então, calendário econômico bem vazio para essa segunda-feira, certo? Nesse momento, o EWZ, são 7h43, encontra-se sua pré-abertura 0x0, não abriu ainda. Petro, pré-abertura 2% positivo, Vale 0,7%, Itaú 3% positivo, minério de ferro na China positivo 0,5%. Índices futuros nesse momento, Dow operando 0,13% positivo, S&P 500 0,07%, Nasdaq 0,06%, Rússio negativo, né? E o VIX também negativo, ou seja, nesse momento, leve e alta em alguns papéis. Essa semana, ela é marcada com o Preyroll, né? A gente tem dados do Preyroll que serão divulgados na próxima sexta-feira. Então, vamos lá. Vamos começar falando aí sobre o dólar, né? O dólar, hoje, é dia de rolagem de contrato. Então, o contrato vigente, a partir do dia de hoje, é o WDOU-23, tá? Esse é o contrato do dia de hoje do dólar. WDOU-23. Então, fica... Dia de rolagem é dia de ajuste de preço. Então, o dólar, hoje, tende a ficar de maneira lateral, tá? Tende a ficar de maneira lateral aí, trabalhando entre regiões de resistência de 4, 766, né? Quem sabe 4, 7, 7, 2. Até a região de suporte em eixo, que pode ir lá no 750, quem sabe 740. Então, ele pode ficar nessa lateralização. Não vou esquecer de ficar alvo de tendência no dólar no dia de hoje, devido a esse ajuste, tá? Então, eu só vou enxergar tendência no dólar a partir do momento que ele romper essa região, nessa região aqui, ou perder essa região, beleza? Então, a princípio, lateralização entre esses dois pontos, tendência mesmo, só se ocorrer o rompimento dessa região aqui. Tranquilo? Se tem alguma dúvida, podem falar aí. Falando sobre o índice, né? O índice no dia de hoje, as bolsas, nesse momento lá, elas estão até de maneira positiva e o VIX negativo. Uma probabilidade de movimentação de alta. Porém, essa probabilidade de movimentação de alta com a sua abertura, ele pode se deparar com essa região de resistência que se encontra aqui no 121, né? Arredondando a região de 121, podemos chegar a 121 e 200 ali por conta da região de índice. Então, essa região aqui, essa região é uma região determinante. Eu só vou enxergar compra a partir do momento que ele romper e confirmar o rompimento dessa região. Aí eu começo a pensar em compra. Mas, a princípio, enquanto o preço estiver trabalhando dentro dessa região, eu vou continuar pensando em venda com projeção de 119,800. Ou se tratar de 119,800, a gente pode puxar aí 120 bolas, né? Botar aí a mínima dos dias passados. Mas seria isso aí a princípio, beleza? Então, entendido tanto sobre índice quanto sobre dólar, espero que vocês hoje consigam ter um operacional bacana. A gente vai estar operando ao vivo daqui a pouquinho, a partir de 8h50 da manhã, beleza?